e a galera se escadaria aqui pessoal usa para subir aqui cristo e para cá e eu vim por ali vim de moto e ali tá meu amor o pessoal usa essa escadaria aqui para subir aqui por cristo escadaria até lá embaixo na cidade vou dar uma filmada aqui para vocês ver como é beleza ó tá saindo e aí vai até lá embaixo chegando na cidade e vai com manhã que é a chegada o cristo beleza quem for inscrito no canal se inscreva e deixa o like e aí e aí e aí e aí e aí e aí